Fala pessoal, beleza? Se você tá chegando aqui pela turma de TI ou pelo Hub Tecnologia e Negócios, galera Eu sempre gosto de mostrar pra vocês a promoção do Kabum, uma pra girar os vídeos do canal Eu tô aí mais de uma semana sem vídeo, eu praticamente consegui gravar vídeo junho todinho, quase todo dia E aí julho, por causa de coisas do trabalho, eu não consegui entrar Mas eu gosto muito de mostrar pra vocês, cara, as promoções de notebooks e de aparelhos eletrônicos em vários sites E um deles é o Kabum e é o Acer Nitro Cara, antes deixa eu fazer algumas considerações se você tá procurando um notebook gamer, o seu primeiro notebook Acer Nitro tem uma gama deles que vai dos mais básicos de entrada até os mais top Uma coisa que eu tô gostando de ver nos Acer Nitro é que eles estão menos inchados, menos gordinhos, estão um pouco mais afilados Esse aqui tá bonito, só que é claro que esse tipo de... com a evolução da tecnologia, conforme os produtos vão melhorando Você tem tecnologias melhores sendo usadas e que conseguem ter uma refrigeração boa Conseguem ter um bom desempenho e você consegue ter menos gasto e menos perda de energia Inclusive com calor Caras, e o Acer Nitro e essas versões aqui mais novas estão bem legais Galera, como vocês podem ver aqui, ele tem 8GB de RAM, mas vai até 32GB Poderia ter mais, mas a 4,5 é isso que você vai achar Tem uma GeForce RTX 3050 Para notebook, geralmente é o que mais vem, tem mais potentes, mas é a base nessa linha de preço SSD de 512, poderia ser melhor e ele tem expansões para NVMe Uma tela IPS de 144Hz, Windows 11 Pessoal, Windows 11 Home, se você lê não quiser um pouco mais barato Galera, a 4,5 é um notebook gamer de entrada e início dos intermediários Você tem coisas melhores, mas galera, quanto melhor, mais caro você vai pagar E aqui você está comprando um Acer, talvez você encontre Lenovo com configurações parecidas Um pouco mais barato, mas é um notebook bonito, com boas configurações Com boas avaliações aqui no Kabum Leiam as avaliações, o que você acha Ele realmente está muito bonito, a carcaça dele está muito bonita Ele esteticamente está show de bola Menos luz e trabalho de eficiência Olha o teclado retro iluminado na cor branca, que eu acho muito melhor Do que aquele vermelho dos modelos anteriores, que você mal via as coisas Acho que esse branco muito lindo E ele está um híbrido de notebook usual para início de notebook gamer Um gamer de entrada, tá ligado? Eu achei muito interessante, eu gosto muito de Acer Nitro Eu pegaria até para o dia a dia Mas é claro, eles acabam às vezes tendo um consumo de bateria maior Mas esse aqui está bem no equilíbrio entre potência e durabilidade Mas deixa aí nos comentários Você gosta desse modelo, prefere os modelos mais parrudos Prefere esse tecladinho vermelho Deixa aí nos comentários, a gente vai dialogando sempre Trocando informações Vale